Unanquie Unanquie Meu rio chorando de dor Um clamor quase mudo Ferido no leito Pelo branco invasor Amado em silêncio reclama A terra ferida no ventre Desnudaram teu chão A cobiça roupeu O seio da selva E levaram o ouro que é teu E o guerreiro da tava sagrada Guerreiro da tribo tupi Banido da nação Sai sangrando da grande batalha Cai ferindo no chão Oh oh Chora meu povo Chora minha terra Chora minha nação Chora o Inca Chora o Omagua Chora Parintintinho Pianomami lançaram suas flechas Ah Pianomami seu grito de guerra Explode no ar Heia 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 Eia Heia 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 Meu rio chorando de dor No clamo quase mudo Ferido no leito Pelo branco invasor Amado em silêncio reclama A terra ferida no ventre Desnudaram teu chão A cobiça roubeu O seio da selva E levaram o ouro que é teu E o guerreiro da taba sagrada Guerreiro da tribo tupi Banido da nação Sai sangrando da grande batalha Gás perigo no chão Chora meu povo Chora minha terra Chora minha nação Chora o Inca Chora o Magua Chora Parititim E a Nomami lançaram suas flechas E a Nomami seu grito de guerra Explode no ar E a, 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 e a Unakiê, 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 e a, 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 e a